Gente, olha só a paranoia dessa mulher, tá com tanta paranoia pra ter um filho que tá treinando na boneca Ou treinando, ou fez essa boneca aí de filho, isso é paranoia, isso aqui já virou, foi paranoia Da onde que a pessoa vai brincar com a boneca, né? Ela tá, gente, isso aí é o cume do abismo, né? Ela tá aflissurada pra ter um cofrinho do Zezé Ela tá querendo mesmo ter um filho dele pra depois ajudar a brigar pela metade da fazenda, né? Das coisas do Zezé E aí também, ela tendo um filho com o Zezé, ela vai ter a vida mais folgada, né? Nunca mais vai precisar trabalhar, porque tudo que ela já pegou do Zezé E também, se essa criança vier, essa criança vai pegar mais uma bolada também Aí não vai precisar dela trabalhar mais, porque ela tá querendo, né? É uma criança pra ajudar ela a pegar mais dinheiro, gente, né? O Zezé já falou também que não... Ah, e também foi uma coisa, são notícias assim, sabe o que aconteceu esses dias também? Zezé, Zezé não pode ter mais filho mesmo, gente Não pode, não há possibilidade Mesmo porque ele fez a vasectomia e agora não tem como reverter, né? E muitos casos tem como reverter Agora, deixa eu ir e não ver Justamente pela idade, né? E ele tá tendo uma ajuda muito boa aí, né? De Deus, porque Essa criança vier essa agora, ela não alcançaria, né? O Zezé já tá com 60 anos Essa criança aí ia ficar praticamente sem pai, né? Porque... Por causa da idade dele, né? Então, ela tá numa paranoia aí, mexendo com boneco Isso aí é um boneco que ela tá mexendo, né? A pessoa ainda vai ficar esclerosada por causa dessas coisas Mas, gente, é... Aí eu não sei com quem que ela vai ter que arrumar filho não, viu? Porque com o Zezé não tem mais nenhuma chance, né? Não existe chance nenhuma, né? E ela também Ela é tão ruim pra ter filho, né? Ela é uma... Acho que é por isso que ela não tem filho Porque ela é amante, destruidora de lar Como a destruidora de lar Vai ter, né? Família em cima dos outros Ela nem sabe o que é família A amante nem sabe o que é família, né? Porque ela só ficou a vida inteira pra rua Ficou atrás de um homem rico, né? Famoso, casado, né? E tem filhos e tudo Ela queria um homem com a vida pronta Porque aí a esposa do homem já tinha ajudado ele crescer na vida, né? Como assim que foi casilu, né? E ela só entrou pra dentro e pegou... É... Tudo pronto, né, gente? Tudo pronto Não precisou dela fazer nada, né? Então ela tá doidinha aí pra ter um filho, né? Ó, e tem gente lá no Espírito Santo falando pra ela, viu? Tem gente no Espírito Santo lá alertando ela Ó, arruma um filho com ele, arruma um filho com ele aí Você precisa arrumar um filho com ele Não tem jeito, você tem que arrumar um filho com ele Todas as pessoas dão esse conselho Quando vê um caso assim igual, né? Na tia Azuna, né? Então, todo mundo fala Arruma um filho com ele pra passar a ter direito Que aí vai ser muito melhor, né? E aí, gente Ela tá pelejando pra arrumar essa criança Mas não tem jeito não, gente Tem jeito não Ela já tá na menor pausa também, né? Não tá lá essas coisas mais Então não tem jeito não, gente O jeito é brincar de boneca mesmo, né? Não tem como, não tem mais jeito Mas vê se compra pelo menos uma boneca Daquelas bonecas que sorri, né? As bonecas que tem mais evoluída, né? Essa bonequinha aí só fica deitada do jeito que tá aí, né? Então, ela vai ter, gente É que rebolar a feita, né? Pra poder... Eu acho que ter essa criança não tem mais não Porque já passaram-se muito tempo, né? Mas... Ela pode adotar, né? Sei lá Mas eu não sei o que vai acontecer não, viu, gente? Não pode ter filho esses dois Não pode Mesmo porque o Zezé não quer O Zezé não quer mais filho Porque já tem três e os netos dele, né? É um vídeo que ela gravou A Tia Zona gravou Mas Zezé, né? Zezé falando que queria ter um filho com ela Aquilo ali tudo é porque ela fez a cabeça dele Ela fez a cabeça dele E isso foi gravado por ver Porque ela acha que ela é a última bolacha do pacote Ela que bota ele falar aquelas coisas lá E faz um vídeo pra mostrar pra todo mundo, né? Não vai ser mãe Não dá pra ser mãe Essa amante não pode ser mãe Amante não tem casa Amante não tem família Amante nunca vai ser feliz Amante vai ser sempre amante, né? Amante e Tia Zona Ela já tem um logo dela já A marca dela, né? Que é Tia Zona, destruidora de lar Aí se ficar na... Essa fama pra mim aí não tá com nada Ficar famosa, mas como destruidora de lar Ah não, aí não dá não Você ficar famosa Tem que ficar famosa por coisas boas, né? Agora nunca aparece na televisão Quando aparece vai ser famosa por coisas ruins? Não, tem que ser famosa por coisas boas, né? Ainda mais destruidora de lar As mulheres tudo recolhem os maridos Tudo correndo Pra destruidora de lar passar Todo mundo tem medo, né? Tchau Tchau Tchau